Cristo, eu te amo Cristo, eu te amo Não há nada como Deus Jesus Eu não sei onde estuviera Se a ti não te tuviera Se não tivesse conhecido A Deus que me ama Cristo, eu te amo Cristo, eu te amo Cristo, eu te amo I love you Jesus Cristo, eu te amo Cristo, eu te amo Eu não sei onde estuviera Se a ti não te tuviera Se a ti não te tuviera Eu te amo 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 Deus te abençoe 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 Cristo, eu te amo Deus te abençoe Deus te abençoe